Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael e se você está com esse erro aí no seu Playstation 4 ao transferir os arquivos do Playstation 4 para o pendrive, no caso aí o erro CE-36488-9, nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a solucionar esse problema de maneira bem simples e rápida. Antes de a gente iniciar, vale ressaltar que esse procedimento aqui vai apagar os dados do seu pendrive, então se você tiver alguma informação pertinente aí, relevante para você dentro desse pendrive, eu sugiro que você faça a cópia aí no seu computador. O procedimento em si é bem simples e direto, basta você espetar o seu pendrive no computador, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima dele e utilizar a opção formatar. Na tela seguinte você vai clicar em sistema de arquivos e vai escolher a opção SFAT, ou SFAT né, tanto faz a pronúncia aí, e vai marcar a opçãozinha formatação rápida, você vai clicar em ok, o Windows vai te exibir o aviso aí de exclusão dos dados, e após a formatação do seu pendrive, nesse formato de sistema de arquivos, você vai utilizar a remoção segura do pendrive, para garantir que ele não vai corromper novamente. Após isso é só você conectar novamente no seu Playstation e iniciar a cópia aí dos dados, dos vídeos, fotos, ou os arquivos que você tem do Playstation para o seu pendrive, ele deve funcionar aí normalmente. Esse tipo de erro pode acontecer porque você removeu o pendrive do Playstation ou do computador durante uma cópia, ou removeu aí de uma forma em que um dos dispositivos ainda estava fazendo a leitura do pendrive, então ele pode acabar por corromper os dados aí dentro dele, e pode ser necessário que você faça uma formatação novamente desse pendrive. Para quem sentiu aí alguma dificuldade em formatar o pendrive, no card acima ou no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um vídeo com o passo a passo completo para te ajudar, beleza? No mais, se esse vídeo aqui te ajudou, deixe um gostei aqui no meu vídeo e também a sua inscrição, isso ajuda demais aqui o meu canal e também apoia o meu trabalho aqui que eu estou fazendo todos os dias. Se você ficou com alguma outra dúvida ou tem sugestões, deixa aí abaixo nos comentários também, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau!